A postura nossa no início do jogo, estávamos muito bem e quando sofreu o primeiro gol, exatamente, eu acho que a postura da equipe partiu um pouquinho, mudamos um pouco o nosso estilo de jogo, que normalmente somos muito mais agressivos e os duelos sempre são fortes e eu creio que pecamos um pouquinho nisso e pagamos por isso, mas aqui nos trouxe de lição o que não fizemos e para trazer para a Liverpool e ser mais eficaz nessa parte.